Quem pensa que comida japonesa só harmoniza com sake está enganado. Os chefes Márcio Okumura e Wilson Kinoshita desenvolveram um cardápio exclusivo com pratos quentes e frios para o evento de harmonização com vinhos que acontece no dia 1º de dezembro. Nesta semana foram criados 9 pratos do menu para avaliação da equipe. Segundo Márcio Okumura, a ideia era fazer apenas um dia de harmonização, mas a procura foi tanta que resolveram abrir nova data. Quem estiver interessado, ligue para 3326-1606 a partir das 16 horas.